Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O Procon de Porto Alegre divulgou o ranking de reclamações do mês de junho. A área de telefonia continua no topo da lista, com 25% das queixas. E elas vão desde cobranças indevidas até problemas de sinal e falta de informação sobre aplanos e contratos. A capital e outras quatro cidades da região metropolitana estão entre as campeãs de reclamações no Procon Estadual. A boa notícia é que tem mais gente chegando a um acordo e resolvendo esses problemas. Dona Albertina pensou estar fazendo um bom negócio quando aderiu à promoção de uma operadora de celular. Ela comprou o aparelho e, na recarga do chip, teria direito a uma camiseta da seleção brasileira. Mas a operadora recarregou o chip com um plano no valor de R$ 41,00 mensais, sem que tenha sido solicitado. As contas começaram a chegar. Desconfiada, Dona Albertina deixou de pagar a fatura e teve, então, o celular bloqueado. Cansada de negociar, a aposentada, que mora em Viamão, teve que recorrer ao Procon RS, em Porto Alegre, para resolver o problema. A partir de agosto, eu vou começar a pagar a minha fatura. Só que eu estou usando. No primeiro semestre de 2015, o Procon RS realizou 2.500 atendimentos. Desse total, 900 foram para moradores do município de Viamão, como Dona Albertina. A cidade responde por 36% dos atendimentos do órgão. No município de Viamão ainda não há o seu próprio Procon. Acredito que, quando for instalado no ano que vem, o Procon Municipal de Viamão vai ajudar e facilitar aqueles que moram ali em Viamão, mesmo sendo próximo de Porto Alegre, vão ser atendidos na sua localidade. Atualmente, o índice de resolução de conflitos entre consumidores e empresas é de 80%. Um índice alto de êxito na resolução das mediações, dos acordos, isso se deve a um trabalho que a gente faz forte de educação para consumo, tanto para os fornecedores como para os consumidores. E para chegar aos 90% até dezembro deste ano, a gente instalou uma câmara de mediação para facilitar esses acordos com as empresas. A sede do Procon RS fica na rua 7 de setembro, número 723, no centro de Porto Alegre. O atendimento preferencial é para moradores de cidades que não possuam um Procon Municipal. Legalizados para o mercado de trabalho. Atendimento especial na superintendência do Ministério do Trabalho no Rio Grande do Sul garantiu a emissão de carteiras de trabalho para um grupo de imigrantes haitianos e africanos. Quase sempre oriundos de países mais pobres, esses trabalhadores vêm para o Brasil à procura de uma nova vida. O Ministério do Trabalho tem encaminhado cerca de 90 carteiras para estrangeiros por semana. Os imigrantes precisam apresentar o documento provisório de identidade de estrangeiro, liberado pela Polícia Federal, o CPF e uma declaração de domicílio. No caso do grupo que chegou ao Estado nos últimos 10 dias, eles estão temporariamente no Centro Vida, na capital. A carteira de trabalho é provisória, mas garante os mesmos direitos de qualquer trabalhador. É provisório por uma questão legal, mas a utilidade dela é a mesma utilidade como a do brasileiro, definitiva. E aquele documento capacita eles para entrar no mercado de trabalho, né? Sem o documento não estão aptos. Ebrima é da Gâmbia, um dos menores e mais pobres países da África. Ele era o único em um grupo de 20 africanos e haitianos na fila do Ministério do Trabalho hoje que falavam um pouco do português. Como ele, centenas de imigrantes chegam ao Rio Grande do Sul em busca de trabalho para melhorar a vida da família lá no país deles. E o plano não é voltar, mas trazer outros familiares. A taxa de desocupados foi de 8,1% de março a maio do país. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE. Com o aprofundamento da crise econômica, o crescimento do desemprego foi uma constante ao longo de um ano. Foi a maior variação em 12 meses desde o início da pesquisa do IBGE em 2012. O aumento acumulado de um ano no número de desocupados no país foi de 18,4%. A desaceleração da economia atingiu diretamente o emprego. Alternativas para não aumentar ainda mais o número de desempregados são propostas pelas empresas e também pelo governo, que publicou uma medida provisória que permite reduzir a jornada de trabalho em 30%, com a diminuição proporcional do salário compensada em 15% pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Com a atual situação, é inevitável que tanto o lay-off como essa questão do PPE, do Programa de Proteção ao Emprego, eles sejam adotados pelas empresas. Por quê? Porque a gente sente uma estagnação da economia, que não nos visualizamos ainda até quando isso possa vir a acontecer. São medidas importantes para tentar preservar o emprego do nosso trabalhador. A pesquisa também aponta um cenário que afeta diretamente o emprego estável. Primeiro, porque são 708 mil trabalhadores a menos com carteira assinada em um ano. E por outro lado, também houve a queda do emprego informal em 310 mil trabalhadores, o que representa mais gente procurando emprego. Vilma teve o documento profissional assinado pela última vez há sete anos. Há dez dias, foi demitida do último emprego como cuidadora exatamente porque pediu o registro na carteira e a patroa não aceitou. As coisas pegam, né? Mês que vem eu já tenho meu lugar para pagar, já tenho minha luz. Tudo pega, né? E você não tem ajuda de lugar nenhum. Eu, por exemplo, não tenho, né? Como não conseguiu seguir o desemprego, agora precisa logo achar outro emprego. Com certeza. Então, estou aqui para resolver isso, né? Outros trabalhadores não estavam procurando emprego e também passam a engrossar a fila como donas de casa e estudantes, segundo o IBGE. Nesta consultoria de emprego, enquanto a queda de vagas profissionais caiu 40% em um ano, as de estágio só reduziram 5%. É que também as empresas têm apelado aos estagiários no momento da crise. Acreditam que contratar um estagiário possa desenvolvê-lo e ele possa, até num curto período de tempo, ser efetivado. E como a gente tem vários estudantes que trabalhavam CLT e que estão cursando um técnico superior e não tem uma oportunidade efetiva para eles poderem retornar ao mercado de trabalho, eles estão optando por entrar numa oportunidade de estágio, por entrar na empresa e tentar mostrar o seu trabalho e, consequentemente, poder ser efetivado. A própria consultoria também emprega. Fernando perdeu o emprego com carteira assinada e voltou ao mercado como estagiário. Estou gostando, quero dar continuidade, ficar aqui, estou aprendendo bastante e quero ter uma experiência boa até no meu currículo e na minha carteira, né? Bom, a gente vai continuar conversando a respeito dessa repercussão sobre as pesquisas do IBGE que foi mostrado na matéria e também sobre medidas aí que o governo pode adotar a respeito para tentar frear o desemprego. A gente está aqui com o professor de pós-graduação de Economia da URGS, o Giacomo Baldenotto. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, a matéria da Simone Feito citou um pouco sobre a questão do lay-off e também sobre a medida, professor, de 680, que essa é um programa de uma espécie de proteção do emprego, medida que ainda precisa ser regulamentada para chegar, começar a surgir efeitos. Tem a questão também que ela tem que passar para uma análise dos deputados, pode haver mudanças, enfim. Essa medida provisória, segundo o que é declarada, ela pretende diminuir em torno de 30% as horas do trabalho, é mais ou menos isso, né? E também tem uma questão de redução proporcional do salário, enfim. É isso que vai acontecer essa medida provisória. Exatamente, é uma medida tomada pelo governo, ela já vinha sendo gestada desde 2012, ela se baseia em uma experiência alemã e ela tem uma medida de tentar proteger o nível de emprego desses trabalhadores que estão sendo demitidos, reduzindo o salário e reduzindo as horas trabalhadas e sendo parte da conta paga pelo governo. Então, essa é uma medida, assim, digamos, para preservar ou reduzir o desemprego, fazer com que aquelas pessoas não entrem, o que a gente chama, na piscina do desemprego. É uma medida, assim, de curto prazo, que vai ser feito, mas ela exige aí uma determinada regulamentação. Ela tem realmente um sentido econômico bastante bom, por quê? Porque faz com que aquele trabalhador, ele não seja imediatamente demitido, né? Quer dizer, ele tem os seus direitos ainda preservados, eventualmente, né? Tem outros benefícios, como creche, planos de saúde, que não são colocados. E isso causa também uma poupança para o governo, porque esse trabalhador não vai receber o seguro desemprego. Ela seria benéfica também para os empregadores, porque eles não teriam que fazer essa uma demissão em massa, né? Tu tem uma série de custos, né? Como multa contratual, demissão, aviso prévio, assim por diante. Então, não seria bom. Agora, esses setores ainda carecem, né? Qual é o setor que vão ser adotados? E passa também para um acordo coletivo entre os trabalhadores, né? E a firma através do sindicato. Então, digamos, a implementação desse programa, ela é realmente negociada entre trabalhadores, e os patrões. Não pode chegar, por exemplo, as empresas ficarem engessadas? Elas podem e elas irão aderir? Isso vai depender de caso a caso, né? E de que tipo de mão de obra. Se essa mão de obra é uma mão de obra especializada, na realidade, a última coisa que quer fazer a empresa é se livrar ou demitir aquele trabalhador que ela investiu, que ela treinou, que permanece na firma, porque quando a economia voltar a se recuperar, ela vai precisar achar esse trabalhador no mercado de trabalho. O custo de encontrar um novo trabalhador com aquelas qualificações vai ser muito alto. Então, na realidade, é uma medida de postergar a demissão. Mas esse programa é um programa que tem duração de seis meses, prorrogável por mais seis meses. Então, a duração total do programa é em torno de um ano, sendo que esse trabalhador, se a empresa aderir ao programa, esse trabalhador não pode ser demitido por mais dois meses. Então, a vigência desse programa, desse trabalhador, é em torno de um ano e meio. Mas isso vai depender de empresa para empresa, se ela vai fazer um cálculo de custos e benefícios, se deve realmente demitir o trabalhador ou aderir ao plano. Ela vai ver o que é mais barato. Contrastando com isso, se esse trabalhador é qualificado ou não. Então, ele vai preservar o emprego daquela mão de obra realmente que é mais qualificada, que é mais treinada, que está mais tempo em empresa. Não são todas as empresas que vão ser colocadas. Algumas delas foram divulgadas onde? O setor de automobilístico, pecuária, de automóveis. Então, não são todas as empresas que vão ser beneficiadas, vão ter direito nesse primeiro momento a aderir, fazer parte desse programa, que realmente é voluntário. A voluntária significa que a empresa faz isso, e, mas, não basta a empresa querer, tem que ter o acordo, o aval dos trabalhadores através do seu sindicato. Tu disseste que é um modelo alemão, né? Isso. A realidade é da Alemanha. Na época, foi em 2008, acho que foi aplicada na época da crise de 2008. A realidade é aparecida? Dá para ter uma expectativa? Exatamente. Esse que é o problema. Porque, para esses países, a duração da crise é uma duração de curto prazo, de seis meses a um ano. No caso do Brasil, o aprofundamento já está sendo muito forte, uma redução muito grande do desemprego. Várias vezes nós tivemos aqui a desemprego em Porto Alegre, um dos mais baixos do Brasil, em torno de 3%, e atualmente ele quase bateu agora 8,1%. Isso significa massa, com os dados da PNAD que foram divulgados agora, em torno de 8,3 milhões de pessoas estão desempregadas. E essa crise, ela não vai se prolongar por um período curto. Esse ano, praticamente, a economia brasileira está estagnada, parada, com crescimento negativo. O próximo ano também vai ser com bastante dificuldades. E talvez, se vier essa recuperação, ela vai vir, provavelmente, em 2017. Mas as empresas, na realidade, elas estão, vão ter uma incerteza. Se essa recuperação, ela é temporária ou permanente. É, justamente. E o que elas tentam fazer nesse primeiro momento? Utilizar de outros expedientes antes de contratar. Vão utilizar o quê? Horas extras, vão utilizar... E nesse período, eventualmente, possa ocorrer modernização tecnológica também, que reduz a quantidade de mão de obra. Então, essa crise, ela é paliativa para esse período, realmente, de aprofundamento que o governo está adotando. Mas o contexto aonde que ela foi gerada, para onde que ela foi colocada, difere completamente. É uma medida de curtíssimo prazo. Esse trabalhador que, eventualmente, ele fique, aí sim, ele vai ter que recorrer ao seguro-desemprego, que tem uma duração em torno de seis meses, que possa ser colocado, que é alternativa para minorar a situação que, nesse ano e no próximo, vai estar bastante complicado no mercado de trabalho brasileiro. Bom, vamos continuar acompanhando aí, ver o que acontece. Bom, professor de pós-graduação em economia da URGS, Giacomo Lobinotto. Professor, muito obrigado pela presença e obrigado pelos agradecimentos. Obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado e uma boa tarde. A sexta-feira vai ser de tempo seco na região metropolitana de Porto Alegre. Na capital, o céu fica encoberto na maior parte do dia e o sol aparece pouco, faz 21 graus. Em Guaíba, os termômetros ficam na marca dos 20 graus. Predomínio de nuvens e máxima de 19 em Tramandaí, no litoral norte. Durante o inverno, é natural a queda no consumo de água, mas não menos importante. O que muitos não sabem é que a água tem inúmeras funções no organismo e justamente por isso precisa ser consumida sempre com atenção especial durante a atividade física. O que você confere na reportagem da TV Cachoeira. O Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, sugere que se deve ingerir no mínimo 2 litros de água por dia ou suco de frutas e polpa congelada sem adição de açúcar. Mas durante o inverno, cadê a necessidade do corpo e o prazer de se beber muita água e com frequência? Isso se comprova nas academias, onde mesmo com a atividade física mais intensa, com o frio, a percepção de sede diminui sensivelmente. No verão a gente vai várias vezes ao bebedouro, mas no inverno é uma vez durante a sessão de ginástica aqui. Não, não sinto muita sede. Mas eu tomo sempre, né? Porque obrigada a tomar uma aguinha é bom, né? Na verdade, o consumo de água é indispensável em qualquer estação do ano. E durante a atividade física, a falta dela prejudica até o resultado dos exercícios. Afeta no sentido de que todas as funções metabólicas que a gente tem no organismo dependem de água. Então vai depender desde o resultado do teu exercício, a recuperação do exercício, como até a própria produção de energia para te fazer o exercício. Tudo depende de alguma reação química com a água dentro do teu organismo. Então vai afetar bastante no resultado ou até na própria função de ter energia para fazer o próprio exercício. Em torno de 60% do nosso corpo é constituído com água. Então, no momento que falta água, que diminui o nível de água no nosso organismo, nós temos comprometimento de todo o metabolismo e, consequentemente, do rendimento na atividade física. Esta nutricionista ressalta que um consumo adequado e equilibrado de água é a melhor maneira também para reduzir o peso. Quem se mantém hidratado não tem picos de compulsão alimentar fora dos horários das refeições, que é muito comumente confundida a falta de água com vontade de comer alguma coisa. E aí come isso, não era. Come aquilo, também não era. Enquanto não tomar um copo de água, não vai passar aquela vontade. Então é importante que a gente faça a coisa certa desde o início do dia. Começa tomando um copo de água. O Rio Grande do Sul é o terceiro colocado no país em cobertura elétrica no campo. A má qualidade da energia, no entanto, tem sido um entrave para a expansão e modernização de propriedades rurais gaúchas. Nestor Bonfante, diretor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETAG-RS, quais são então os principais problemas causados por essa má qualidade da energia elétrica? Na verdade, tem vários problemas. Entre a má qualidade, a má distribuição, a falta de atendimento quando dá algum problema de temporal ou coisa assim. Várias famílias ficam vários dias sem ter a energia. Com isso, afeta a economia das famílias, seja no setor de leite, de aves, de suínos, própria fumageira. Então, hoje nós temos vários problemas com a energia elétrica no Rio Grande do Sul. Esses são os setores mais afetados? Mais afetados, além de outras culturas, que são irrigação, por exemplo. Em média, quantas propriedades tem a rede monofásica, que é aquela que compromete a distribuição da energia elétrica? Hoje a gente não tem números exatos, mas ultrapassa 100 mil famílias, até porque várias famílias, ou, digamos assim, várias propriedades, onde teria a luz monofásica, já as pessoas acabaram abandonando o câncer da energia. E, no entanto, ele tem a dificuldade até de melhorar a sua propriedade, aumentar a produção de leite, enfim, tem tantas outras coisas que acabam afetando a vida do agricultor. Existem propriedades também com rede trifásica, que deveria possibilitar uma melhor distribuição da energia, mas, mesmo assim, essas propriedades ficam sem luz. Como se explica isso? Na verdade, o que eu comentei antes é a falta de atenção das concessionárias. Tem propriedades que, às vezes, chegam a ficar três, quatro dias sem luz. E aí, eu queria abrir um parêntese, eu acho que é importante também para a sociedade perceber, por exemplo, onde as cooperativas atendem o meio rural, o atendimento é diferenciado. Agora, quando você tem a CE, a S-Sul, a própria RGE, você tem falta de pessoal para dar aquele atendimento necessário e com a rapidez que o agricultor precisa. Bom, e como a energia é um insumo para a produção, o aumento do valor da energia elétrica está encarecendo também os produtos? Na verdade, ele encareceu e bastante. E aí, tem alguns outros fatores também, que eu acredito que nós temos que trabalhar como Estado, buscar outras alternativas. E aí, daria para destacar a energia de sol, do vento e várias outras energias sustentáveis. E aí, a gente tem um pensamento um pouco mais adiante, mais além ainda. Porque hoje o agricultor só paga. Ele recebe e paga. E nós queremos chegar em um patamar onde o agricultor possa produzir a energia para o seu consumo e o excedente colocar na rede para assim melhorar a renda do agricultor também. Esse é o nosso sonho. O secretário de Minas e Energia, o Lucas Redecker, anunciou essa semana um plano de eletrificação rural trifásica aqui para o Estado, com um custo estimado de mais de um bilhão e meio. O que significa esse investimento para o setor? Olha, tem algumas famílias que elas mesmas, por conta própria, transformam, claro, através de projeto de monofásica para trifásica, são em torno de 50 mil reais para uma propriedade. Aí você imagina, devido a esse milhão e poucos reais, você vai ver que vai dar um número muito pequeno de famílias atingidas principalmente em regiões mais distantes do Estado. na região da fronteira, por exemplo. Bom, deveria ser mais, então, o investimento. É essa a sua posição? Eu acredito que tem que haver um consórcio entre o agricultor, o Estado e a concessionária. Agora, porque aí vem um outro fator importante, que o agricultor, para ele buscar o investimento no banco, o banco tem dificuldade de fornecer. Porque o agricultor faz o empréstimo, mas depois ele passa o bem para uma concessionária, ele não fica com o bem. E aí, a rede bancária também tem dificuldade em emprestar esse recurso. E como eu falei há pouco, o valor é muito alto, várias famílias têm dificuldade de ter esse acesso para melhorar a rede, colocar a rede trifásica nas suas propriedades. Ok, então, Nestor Bonfante, diretor da FETAG, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado pela oportunidade. O dia amanheceu com 9 graus em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O tempo fica parcialmente nublado nesta sexta-feira e a máxima chega aos 18 graus. Sol e nuvens e máxima de 18 também em Passo Fundo na região norte. Cruz alta no noroeste tem pequena chance de chuva fraca, máxima de 20 graus. O tempo fica parcialmente nublado 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 nubl Veja daqui a pouco, CPI da Câmara Federal que apura violência contra jovens negros tem sessão em Porto Alegre. E em instantes, após caso de aluno esfaqueado, estudantes do Colégio Protássio Alves protestam contra a insegurança. Céu com muitas nuvens à tarde e à noite em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. As temperaturas ficam amenas, fez 12 graus ao amanhecer e a máxima não passa dos 20. Tempo parcialmente nublado e máxima de 21 em Santa Maria. Em Cachoeira do Sul, o sol também aparece e a máxima fica na casa dos 20 graus. Com os gestionamentos na entrada da capital hoje pela manhã. A Avenida Mauá ficou bloqueada por uma hora por causa de um protesto de moradores da ocupação São Luís. No final da manhã, eles seguiram pelo centro da cidade, encaminhada até o foro central. Os moradores representam 400 famílias que ocupam uma área da zona norte da capital. Eles pedem uma reunião de mediação na Justiça antes da reintegração de posse da área, marcada para a próxima terça-feira. Um grupo de estudantes e professores do Colégio Protássio Alves interromperam o trânsito, interrompeu o trânsito da Avenida Ipiranga ontem para protestar pela falta de segurança na região. Na quarta-feira, o aluno Denner Felipe Centeno foi ferido gravemente com uma faca durante um assalto quando saía do colégio. O protesto começou em frente ao Colégio Protássio Alves por volta das sete horas da noite. Cerca de 200 alunos, professores e comunidade com faixas e cartazes pediam por mais segurança. Os manifestantes seguiram em direção ao cruzamento da Avenida Ipiranga com a Érico Veríssimo. De mãos dadas e depois sentados sobre a via, eles trancaram o trânsito. O congestionamento irritou alguns condutores que tentaram furar o bloqueio. A gente está manifestando para ver se a gente consegue uma viatura, porque se a gente não conseguir uma segurança adequada quando a gente vem para o colégio, para sair do colégio, daqui a um tempo já não vai mais ter estudos. Porque daqui a um tempo, os adolescentes vão dizer assim, bom, não vou estudar porque eu vou poder morrer. Todos os dias nós temos assalto, só que desta vez foi com uma faca. Essa é a diferença. E a pessoa está em estado grave. No final da tarde de ontem, a direção da escola se reuniu com representantes da Brigada Militar para discutir o aumento do policiamento na região. O coronel não pôde prometer muita coisa para a gente, porque ele disse que não tem como garantir a Brigada 24 horas do lado do colégio. Mas prometeu que ia colocar pelo menos uma viatura que fizesse mais movimentação aqui em volta, que é o mínimo que a gente espera que aconteça. Deputados federais que integram a CPI, que investiga a violência contra jovens negros e pobres, virão hoje à tarde ao bairro Restinga, na capital. Os parlamentares querem colher informações sobre a realidade local, mapear os problemas e diagnosticar falhas no atendimento e apuração de mortes por violência. Dados da Anistia Internacional mostram que dos 56 mil homicídios que acontecem por ano no Brasil, mais da metade atinge os jovens e 77% tem como vítima um negro. Uma audiência pública esta manhã na Assembleia Legislativa discutiu o tema. O plenarinho ficou lotado para a audiência pública da CPI da Câmara dos Deputados Federais que apura as causas, as consequências e os custos sociais e econômicos da violência e morte de negros jovens no Brasil. O presidente da CPI, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, trouxe os números do Estudo Global sobre Homicídios, uma pesquisa realizada pelas Nações Unidas em 2013. A taxa média global é de 6,2 homicídios para cada 100 mil habitantes. Os números mostram por que o Brasil é considerado um dos países mais violentos do mundo. São 30 homicídios para cada 100 mil. No Rio Grande do Sul, os números superam o índice nacional. De acordo com os números do último mapa da violência nacional, o Rio Grande do Sul tem uma taxa de 43 homicídios para cada 100 mil habitantes. Em Porto Alegre, essa taxa é ainda maior. 93 homicídios para cada 100 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde e a ONU consideram que taxas acima de 9 homicídios para cada 100 mil habitantes é guerra civil. Os mortos são principalmente jovens negros de 15 a 29 anos, com baixa escolaridade, moradores da periferia e áreas metropolitanas. As audiências públicas nos estados pretendem estabelecer um pacto republicano entre todos os entes sociais. No final dos trabalhos, a comissão deve apresentar uma proposta de emenda constitucional para um novo sistema de segurança pública, que compartilhe responsabilidades entre os três poderes e a sociedade civil. Nós temos que fazer que essa questão seja de todos. Inclusive, nós temos que refazer o caminho penal, a persecução penal. Nós precisamos dialogar com a justiça criminal, porque nós temos uma justiça que prioriza crime contra patrimônio, não crime contra a vida. Apenas 3% de quem comete crime contra a vida são presos, 3%. Só 8% são julgados os poderes que permitem tanta matança e permitem ao mesmo tempo não priorizar crime contra a vida, de uma maneira ou outra, tem responsabilidade. Bom, agora a gente vai falar de gastronomia. A contrário de outras capitais brasileiras, inclusive as de clima quente, onde se come feijoada durante o ano todo, Porto Alegre, a feijoada se transformou em um trato típico de inverno. Mas, como nas demais, é a preferência nacional, geralmente aos sábados. Danilo Ucha, jornalista, editor do Bloco Cordeiros e Vinhos, boa tarde. Boa tarde. Qual é a origem da feijoada? Olha, a lenda diz que a origem da feijoada vem do tempo da escravatura, quando os escravos aproveitavam o que os patrões não aproveitavam do porco, os pés, a orelha e outras partes e colocavam no feijão para melhorar o prato e fortificar. Mas, na verdade, os especialistas dizem que é um prato de origem europeia. Os franceses têm uma feijoada parecida, semelhante, só que é com feijão branco, o cassoulet. Os espanhóis têm o puteiro, que é mais ou menos parecido. Então, é difícil especificar diretamente de onde vem um prato. Ela é o resultado de uma soma de culturas e de momentos, climas e locais. Sim. E por que aqui no Rio Grande do Sul se come... A feijoada não se come muito no verão, né? Ou praticamente não se come no verão. Você come feijão, mas a feijoada... Isso é uma curiosidade interessante, porque o feijão, o gaúcho come todos os dias. O arroz com feijão, bife, ovos, que é um dos pratos tradicionais também. Mas a feijoada, como feijoada, com todos aqueles condimentos, com o porco, com a carne seca, com o paio, com as linguiças, o gaúcho só come no inverno. Também não tem uma explicação muito clara. Eu não tenho muita explicação a respeito. Bom, tu falaste alguns ingredientes que tem que ter a feijoada, né? Necessariamente porco, pé, enfim... Pé de porco, orelha de porco, toicinho, que é uma coisa interessante, o toicinho está deixando de ser usado. Diante dessa tendência moderna e de moda de eliminar gordura, eliminaram o toicinho da feijoada. Mas no meu entender, o toicinho é tão importante para a feijoada quanto o feijão. Eu acho que ela se descaracteriza. E a questão, os preços da feijoada, como é que estão nessa... Olha, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, em Porto Alegre, nós temos grandes feijoadas em hotéis. E, normalmente, nesses hotéis, os preços variam entre 60 e 80 reais por pessoas. São bastante elevados, bastante caros. Mas em bares e restaurantes dos bairros, tu pode encontrar feijoada por 30, por 40, por 50... Da mesma qualidade. Da mesma qualidade. Com os mesmos produtos e, às vezes, até com mais produtos. Porque o pessoal não é tão sofisticado quanto os frequentadores de hotéis, então o pessoal coloca mais essas carnes gordas que dão valor à feijoada e que as pessoas mais sofisticadas hoje não querem comer. E algumas dicas, então, para fazer uma boa feijoada e até acompanhar com a feijoada. O que você pode fazer? Uma bebida, até uma questão... A bebida, por exemplo, a bebida clássica que acompanha a feijoada é a caipirinha. Sim. Feita de cachaça e limão ou de vodka e limão. E depois vem a cerveja, que é também o clássico para acompanhar a feijoada. Mas tem gente, e é uma coisa muito boa também, acompanhar com vinho. Claro que, preferencialmente, um vinho mais forte, um vinho mais potente, um vinho tipo Taná, por exemplo, acompanha muito bem uma feijoada. E tem outros acompanhamentos, por exemplo, laranja, banana frita? Isso aí, dentro dos pratos em si, tem que ter a farofa, tem que ter a laranja cortada, uma laranja doce, tem que ter a couve mineira, tem que ter o torresminho. Então, tudo isso são acompanhamentos que enriquecem o prato. Que maravilha. Esse horário é bom, falar sobre feijoada. Exatamente, né? Para melhorar, isso é uma coisa interessante. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal reclama muito que os restaurantes funcionam só até duas ou até três horas da tarde. No Rio de Janeiro, por exemplo, naquele calorão lá, tu pode comer uma feijoada tranquilamente às cinco da tarde, que não tem problema. Aqui não, aqui é só até às três da tarde. Tá certo, conversamos com o Danilo Rusch. Obrigado, Danilo. Eu é que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Sexta-feira com variação de nebulosidade em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima atinge os 22 graus. Máxima de 22 também em São Borja, onde pode chover em pontos isolados no fim do dia. O sol aparece entre nuvens em Alegrete. Os termômetros marcam 21 graus. Veja a seguir as opções deste final de semana na capital e na serra para quem gosta de blues. E também cultura em Pelotas. Diferentes manifestações artísticas fazem parte da rotina da cidade. E aí A CIDADE NO BRASIL A campanha gaúcha deve ter um dia de sol, alternando com períodos de céu nublado. Em Bagé, a mínima foi de 9 graus. À tarde, a máxima não ultrapassa os 16. Tempo parcialmente nublado em Pelotas, faz 19 graus. Poucas nuvens em Rio Grande, máxima de 18. Bom, agora a esporte aqui no canal aberto. Está comigo aqui o Farid, Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Pois é, o destaque, Marcelo, desta sexta-feira é o Mundial de Futebol de Praia da FIFA, que está sendo disputado em Portugal. Confira como foi a estreia dos donos da casa. A abertura do Grupo A aconteceu na Praia da Bahia, na cidade de Espinho. Na partida entre Portugal e Japão, o craque Madjer abriu o placar e foi o destaque na vitória portuguesa por 4 a 2. 16 países, divididos em 4 grupos, disputam o título. E daqui a pouco, depois do canal aberto, você confere direto de Portugal a estreia da Seleção Brasileira contra o México. Agora vamos comer uma feijoada, né, Marcelo? Isso aí, está certo. Obrigado, Farid. Combinado. Bom, e no segundo programa da série sobre a epopeia Ijuí, o TV Repórter vai mostrar o crescimento das comunidades estrangeiros que vieram para a cidade. O programa foi produzido pela TV Ijuí, canal a cabo 31 da região, e vai ao ar neste domingo, às 10 da noite, em horário alternativo, na próxima quarta também, às 10 da noite. Um dos maiores problemas enfrentados pelos imigrantes foi a diversidade cultural. Muitas pessoas com culturas e línguas diferentes morando em uma cidade onde tudo era desconhecido. Todas essas dificuldades foram vencidas com muita coragem e trabalho. Eu me lembro de uma história do meu pai, ele trabalhava com modelagem, e eu me lembro de uma ocasião que ele chegou uma pessoa para fazer uma peça de uma coletadeira muito complicada. O dono dessa peça dizia assim, o senhor faz? O senhor faz essa peça? Ele olhava e dizia assim, alguém fez essa peça? Não, alguém fez. Pois então eu vou fazer. A esperança dos antepassados deixou muito orgulho e saudade, e a certeza de como é importante resgatar e valorizar o passado. Nós somos os troféus dos nossos antepassados. Um dos tipos de música que tem se destacado na noite da capital e do interior é o blues. E este final de semana tem duas apresentações de blues aqui no estado. A jornalista da FM Cultura, Nara Sarmento, traz mais informações. E aí, Nara, um final de semana cheio de blues então? Boa tarde. Oi, oi Lívia, oi, tudo bem aí com vocês? Olha só, a gente tem o seguinte, blues é uma cena, na verdade, que é uma cena muito rica no Rio Grande do Sul. E as duas dicas que a gente tem, uma vale para Porto Alegre e a outra para Serra, para Caxias do Sul, enfim, arredores ou quem estiver em Caxias. Primeira, Alexandre França e a Groove Solution, que rola aqui em Porto Alegre, no London Pub, que fica ali na Cidade Baixa, bem pertinho do Opinião, na Cidade do Patrocínio. Bom, o Alexandre França, ele tem uma curiosidade na carreira dele, porque ele tocava com uma banda chamada Taxi Free e ele era baixista, né? Aí, há três anos, ele resolveu entrar em carreira solo e trocou, migrou do baixo para a guitarra. E nesse show de hoje à noite, isso acontece hoje em Porto Alegre, né? O Alexandre França com a Groove Solution. Nesse show de hoje, ele vai ter as suas composições, a apresentação das composições próprias e também reverenciar os grandes mestres dele da guitarra, né? Ele vai ter ali músicas do Steve Ray Vogan, do Jimi Hendrix, enfim, né? Os super clássicos aí que tem sempre que está num repertório, ainda mais de bar, né? Mesclando com as composições próprias. Virando a nossa página, vamos lá para Caxias do Sul. Hoje e amanhã, o Alê Ravanello e a Blues Combo, ele é um gatista, né? Ele toca a Gaitinha de Boca clássica num local, que é Caxias do Sul, que é conhecido, inclusive, na cena brasileira, como um local típico do blues, né? Da cena blues. Bom, ele vai tocar o seguinte, ele tem sete anos de estrada, tem dois discos lançados. No repertório, tem lá versões de artistas, como Little Walter, Louis Jordan e Sonny Boy Williamson, tá? Isso vai acontecer hoje e amanhã, ele toca hoje e amanhã, lá no Mississippi Delta Blues Bar. Fica ali na frente da Estação Ferreira, todo mundo conhece esse local lá em Caxias do Sul, certo? São as nossas dicas bluseiras aí para o final de semana em Porto Alegre e em Caxias do Sul. Lívia. Legal, Nara. Muito obrigada pelas dicas, uma boa tarde. E Pelotas, então, que está comemorando 203 anos nesta semana, é um grande polo cultural desde o fim do século XIX. A cidade tem teatros centenários, mais de 20 museus, bibliotecas e três jornais de circulação diária. Um cenário onde diversas formas de manifestação artística se fazem presentes no dia a dia. É o que você vê na reportagem da TV UCEPEL. Monumentos, prédios históricos e muita cultura. Pelotas é o lar do primeiro teatro construído no Rio Grande do Sul, o Teatro 7 de Abril, que desde 2010 está fechado para a reforma. O 7 de Abril, então, foi inaugurado em 1833, completou há dois anos o 180. Pela sua importância, tanto cultural, arquitetônica e histórica, hoje ele é um patrimônio tombado pelo IFAM, nosso Instituto de Patrimônio Nacional, e já se apresentaram aqui diversos nomes, grandes companhias, tanto de dança quanto teatro e música. Aracy Balabanhan, Regina Duarte, o espetáculo da Shirley Valentine com a Renata Sorra. Além do 7 de Abril, o Teatro Guarani é um dos cartões postais da cidade e recebe todos os meses diversas atrações. O Teatro Guarani foi inaugurado em 1921. Foram 150 operários trabalhando aqui dia e noite, eram três turnos. Ele levou em torno de um ano e meio à construção. Então, a Carmen Miranda esteve aqui. Aí tem Dulcina Durand, Bidussaião, Caetano Veloso, Marisa Monte, enfim, mais de 200 artistas que se apresentaram aqui. Os artistas vêm e se expressam para que a gente reflita, para que a gente pense nas coisas da vida, o amor, as desilusões, enfim. Então, o teatro, ele é, ele é, proporciona isso, um lugar feito para isso. A arte está em todos os cantos, desde os monumentos e casarões até a arte moderna nas paredes da cidade. Além disso, artistas fazem das ruas um palco com manifestações de todos os tipos. Graças a Deus, vai fazer 15 anos que eu estou fazendo essa arte na rua. E graças a Deus, olha, tu não tem noção como é bom saber que as pessoas, que o público de Pelotas dão valor a esse tipo de arte. O pessoal tudo recebe a gente com carinho, um abraço, né? A cidade abraça também a cultura de rua. Por isso, vários eventos acontecem ao ar livre e dão espaço para esses artistas mostrarem os seus trabalhos. Como o piquenique cultural, por exemplo, que acontece nas praças da cidade e também o sofá na rua. O cenário é forte e tende a crescer mais. Então, de uns anos para cá, mais ou menos ali desde 2010, quando começou a ter muito um circuito entre bandas daqui do Sul e também do Uruguai e da Argentina, a cena começou a crescer um pouco mais com relação ao cenário do rock, do cenário alternativo. Mas numa questão mais ampla, eu vejo que ele tem crescido bastante. A gente tem tido uma manifestação cultural com eventos de rua bem diversificados. Com certeza a cultura está presente em todos os bairros da cidade, está dentro dos centros culturais, na rua também. A gente tem hoje um movimento forte de teatro de rua. A gente vê hoje, realmente sente que a cultura transborda pela cidade. Nas ruas e dos palcos dos teatros de Pelotas, saíram artistas hoje reconhecidos nacionalmente, que levam o nome da cidade em suas obras, como a dupla Clayton e Kledir com a música Pelotas. O canal aberto volta na segunda-feira. Uma boa tarde e um bom final de semana para você. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde.